MCI, tecnologia em soluções para indústrias de alimentos. A Multipractic M2 vai mudar seu conceito de produtividade, equipamento de bancada, feita para trabalhar com massas densas ou fluídas. A dosadora ou pingadeira automática Multipractic reúne as principais características dos equipamentos MCI, qualidade, robustez e tecnologia. 100% nacional e focada no mercado brasileiro, a M2 é um dos equipamentos mais sofisticados do nosso portfólio. Com um sistema de programação personalizado, tornando possível a produção em série de uma grande variedade de produtos. Para facilitar ainda mais seu processo produtivo, a M2 possui uma tela touchscreen, sensível ao toque, com todas as configurações de produtos possíveis no equipamento. Os tipos de produtos que você poderá produzir vão variar de acordo com algumas configurações de produção da máquina, sendo que cada um combina com um tipo de configuração, formado pela régua ou o conjunto de bicos e pelo tipo de caçamba. Lembrando que nosso modelo acompanha todos os acessórios necessários. Categoria D São produtos com uma consistência razoavelmente firme, geralmente biscoitos amanteigados, suspiros e carolinas. São dosados simples com uma ou várias camadas. Categoria G São muito semelhantes aos dosados simples, mas a M2 permite girar no próprio eixo para produtos como suspiro ou girar fora do eixo para produtos como biscoitos amanteigados. Categoria C São produtos com maior consistência, como por exemplo, cookies e o pão de queijo, que permitem uma dosagem diferente e utilizam o corte a fio para um padrão mais preciso. Categoria L São produtos bem mais fluidos, como massas de bolos, bombas, rocamboles. Este módulo serve para duas funções, dosar e, posteriormente, rechear os produtos. Com o nosso sistema, você poderá produzir cada uma das categorias, ajustando a distância entre os produtos, altura e largura para otimizar o espaço nas assadeiras. O sistema também conta com um sensor óptico para detectar se o equipamento está com uma bandeja pronta e só assim iniciar o processo. Seguindo o padrão em todos os nossos equipamentos, a limpeza e operação são muito simples, auxiliadas pelo manual técnico especializado MCI. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL